Está o nome de dor suburbana. Matar, socar, esfaquear, sangrar! Por que o garoto suburbano está tão irado? Não tenho ideia. Mas estou triste. Queria ferir todos vocês! Mas tenho que chegar em casa, ao toque de recolher. E até que me liberte de todo esse amor que minha família supostamente dá pra mim. Vou sentir raiva. Sem ter nenhuma razão. Eu te amo, pai. Vamos, não sei o que lá, não sei o que lá. Diz aí, como é que é? É isso aí. Não, não, é pra perder, somos. Os Invencíveis, nosso mas forte é um grande balão. Vamos, lutar até vencer, nós vamos nascer pra perder. Somos, os Invencíveis, nosso mas forte é um grande balão.